Moto do Ju ou não, aqui, tá indo pra revisão, cara. E aí, louco, você sabe que revisão na moto, são duas preocupações, normalmente. Você não quer fazer, porque você acha que vai gastar muito dinheiro, e se você fizer, você morre de medo de ter surpresa na hora de pagar. Não é uma coisa, né, ou então alguma peça, a gente sabe que peça é difícil, às vezes, dependendo da peça, é difícil de você conseguir, mas a revisão é um item muito importante pra você manter a tua Harley andando, e o melhor, não ter que parar na estrada, né, cara, não ter que ficar parado na estrada, às vezes por uma questão besta, que na revisão você poderia ter resolvido, e não ia dar tanto BO quanto, às vezes, dar na estrada, porque era uma coisa que podia ser prevenida, e você acaba gastando dinheiro demais. Hoje é o dia, hoje o Junão vai ver a moto dele pelada. A moto tá aqui na American Garage, o Joe já tá ali atrás, ó. Daqui a pouco vai começar o trampo da revisão da moto do Junão. E aí, será que tá boa a moto dele, Joe? Vamos ver, vamos pôr na bancada, vamos ver onde é que tá. Ih! O que você costuma fazer quando vai fazer revisão? Qual o processo, mais ou menos? É, o processo, o senhor, a gente faz um checklist já, previamente. Então, esse é um procedimento que a gente faz com todas as motocicletas, né, na chegada. A gente faz um checklist da parte estética da moto, ou seja, se tem risco, se tem amassado, entendeu? Deixar tudo registrado, né, pra depois não ter nenhum problema. E a gente faz um checklist elétrico também, se tá tudo funcionando, seta, farol, cozinha e se tiver algum código de erro no painel também. Nossa, já faz agora. Já faz agora. Aí já fica no checklist e a gente já sabe que a moto chegou com determinado erro. A gente já tem na UES algumas coisas a fazer e aquecer a motocicleta pra fazer o procedimento da sangria dos fluidos aí, do motor, câmbio e primária. O Ju não, cara. Ele nunca foi fã de fazer revisão e cuidar muito da moto. Ele sempre foi o cara assim, arrumou, pô, tá bom, dá pra andar, vamos andar. Dá pra andar, vamos andar. Ele pega e fazia desse jeito. Só que a moto dele tava parada há muito tempo. A moto dele já tava parada assim, andando. Eu andava um pouquinho com ela, mas já faz mais de dois anos que a moto dele não roda muito. Então a gente parou na American Garage pro pessoal fazer uma revisão e vocês vão ver o que tinha dentro da moto do Junão. A gente trabalha com dois tipos de revisão. Revisão parcial e revisão geral. A revisão parcial é composta por 32 itens e a revisão geral 45 itens. E dentro dessas revisões tem a lavagem detalhada também, aquele full detail que a gente faz aqui na American Garage. Ó, Junão, não sei se vai dar pra você perceber. Aqui ela vai, aqui ela trava, ó. Fica travadinha aqui. Aqui, ó, tem que fazer a força, ela vai. Então, ele tá bem... Meu, os rolamentos devem estar bem limpos. Durante uma revisão geral, a gente tem assim a máxima transparência junto ao cliente, tá? Nós colocamos o nome do lugar do cliente e a gente tem muita transparência em relação ao serviço que tá sendo feito, que tá sendo desmontado e, principalmente, nas peças que necessitam ser trocadas. Tua moto tá pelada. Aí, ó. Aqui as portas estão abertas aí pros clientes virem visitar e ver o andamento do trabalho. A moto do Junão tava há muito tempo parada, então o corpo da injeção tava encardido, cara. Só que o pessoal deu um talentão na moto dele e a moto passou por uma geral mesmo. Desmontou a moto inteirinha. Deram um talento, se ingripando toda a sujeira que tava encardida no motor, no chassi, naquelas entranhas da moto que a gente nunca dá uma olhada, né? Então a moto do Junão passou por uma geral completada. A revisão geral, ela tem que ser agendada, porque ela demora alguns dias, né? Média aí cinco dias, sendo que pelo menos um dia todo, o último dia, é só pra lavagem detalhada, detalhamento estético. Chegou o dia que o Junão vai ver a moto dele nova de novo. Foi uma iniciativa nossa, minha endorrada aí de fazer esse serviço. E foi gratificante, né, no final ver a emoção dele, ver como ele ficou feliz aí com a motocicleta, ele, a esposa, né? Então foi um negócio muito legal. Agradeço aí o Flavinho também pela parceria aí de estar colocando a gente juntamente aí nesse projeto. Foi um prazer enorme aí, que faria outras vezes se fosse possível aí. Ah, isso me ficou um trabalho muito bacana, cara. Por trás aí tem toda a história, né? E foi assim, foi um prazer ter feito a moto dele. Eu não chegava, eu não vi a hora de entregar, só pra ver ele chegando aqui e ver o rosto dele, entendeu? Foi muito legal ter mexido, ele gostou, todo mundo gostou, o pessoal, a equipe aqui também, todo mundo, né, ajudou. E foi um trabalho muito legal, com muito carinho, vamos dizer assim, muito carinho mesmo. Ó, João, elétrico. Vendo? Ó, o que tipo do sul, né, se a moto tá bonita. Tá vendo aqui, ó, as mantinhas, cobriu tudo aqui. O que saiu por aqui, ó, a gente passou tudo por dentro do guidão, fizeram um acabamento em malha náutica, ó. Aí agora vem tudo pra dentro do chassi, bem escondido. Né, as tampas, ó, a tampa em cima, motor, bem polida, né? Esperamos, ó, amarelão, tá no motor. É amarelado, o motor é grande, tá bem sujo. A gente sabe o valor que essa Dyna tem pro Junão. Essa Dyna, cara, essa moto, pro Junão, é a esperança de voltar a pilotar, cara. De voltar a ir pra estrada, de voltar a estar com a gente na estrada e pilotando a moto, que deu tanta alegria pra ele. Então, isso aí foi gratificante demais. E a felicidade dele, vendo a moto limpinha, novinha, de volta pra casa. Valeu! E terminou o processo, Junão agora vai voltar a moto. Tá com saudade dela já, né, velho? A moto do Junão vai voltar pra casa, cara. Olha ela ali, ó. Agora é hora de pôr ela na sala, né, Junão? Vai pra sala de casa, cara. Salve o pessoal da American Garage aí, o Hara, o Joe, a equipe toda aí que trabalhou pra caramba aí pra deixar a moto dele bacana. E agora é só por ti, né, Junão? Quem vai andar na moto sou eu, pô. Salve essa data, 16 de junho. Vamos fazer mais uma vez, a Abrela tá organizando mais uma vez aquele passeio que vai parar São Paulo mais uma vez, né, Junão? Onde motociclista, a procura da ela, onde várias motociclistas se reúnem pra fazer uma motociclista, uma caminhada de moto, cria um bonde gigante pra gente lembrar a todos o que é a esclerose lateral amiotrófica e se manifestar em prol da cura dessa doença, né, Junão? Que tá chegando, né, Junão? Falta pouco, cara. E em breve aí, se Deus quiser, vai ter a cura da ela, cara. A gente tem a maior fé nisso. Então, dia 16 de junho, a concentração vai ser na Praça Charles Miller, lá no Pacaembu, então já salva na agenda aí. Em breve a gente manda mais informações. Bem-vindos, senhores, a mais um domingo na igrejinha. Lobo solitário chamando o viado branco, né? Escuta, viado branco. É, seus loucos, como todo mundo sabe, todo primeiro domingo do mês a gente inicia nosso encontro mensal na igrejinha. E a galera vai e comparece em peso. O dia tava lindo, foi dia de festejar, foi um dia bem bacana aí. Dá uma olhada como é que foi. E no final, cara, olha o visitante. No final, uma surpresa aí, uma homenagem a um grande amigo nosso. E até aproveitar pra falar do sorteio dessa Street Glide CVO 2015, a minha moto que já me acompanhou aí nos últimos dois anos e meio. Ela teve comigo em tudo quanto é rolê, rapaz. Essa moto aqui está ajudou, está com 103 ou 104 HP na roda. Se você duvida, você entra lá no site do Paulinho Reim. Lá no Paulinho Reim, você vai ver o ranking das motos lá do Clube dos 100. Você vai ver que minha moto tá lá. E ela tá toda equipada, a moto é filé, sempre bem tratada. E pode ser sua. Você adquirindo um número, você tá concorrendo a ela. Só que é o seguinte, esse número que você tá comprando, te dá direito ao meu curso de vídeo pra você produzir vídeos melhores e, consequentemente, você vai estar concorrendo a essa moto aqui. Bom dia, pô. Bom dia, tudo bem? Aê, tudo na paz, cara. Tudo na paz. Olha quanto homem feio, cara. Nunca vi tanto homem feio. Você tá com a primeira da frente, se filmando? Não, eu tô filmando. Você não é, mano, desgraça. Essa é a primeira vez. Aê, bem-vindo. É com o dia ainda, tá? Não, mas vira ônibus. Não, é bem-vindo. Aqui é tu verde. Aqui pode. Bom dia, bom, velho. Bom, beleza, velho. Ó o nosso piloto aí, caraca. Aê, lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, velho. Tu não vem? Não vem, cara. Agora tudo nitrado, hein? Aguarde, aguarde. Paulinho Reim pagou pedágio pra vir hoje na igrejinha. Cara, aí, ó. Veio de trás. Circulenta sem nada, mas tamo de trás. É bom, cara, é bom, velho. É vídeo, pode se mexer. É vídeo, velho. Que da hora. E aí? Sua moto é linda, ó. Ó, eu gostei, hein? O pessoal já tá trazendo as doações aqui. Já tá... Isso aqui, isso aqui, Trovão? Nós. Aí, ó. Aqui, uma, duas, três, quatro. Pô, Trovão e o Tenório trouxeram aqui. E a galera tá trazendo também, ó. Tem mais cesta aqui, tudo. Isso tudo vai pra galera do sul. Aê, valeu, Trovão. Aê, valeu, Trovão. Tamo recebendo aqui a galera do Stoicos, cara. Aê, ó. Tem uma galera do Stoicos aí. Porra, obrigado, hein, irmão. Obrigado. A gente que agradece aí, irmão. É, parabéns aí. Parabéns nosso aqui. Com certeza. Aê. Valeu, cara. Valeu aí. Valeu, moçada. Valeu. Agora na igrejinha, além de você fazer a confraternização normal, ainda tem algumas atrações aí e a gente teve um visitante bacana. Aqui também a gente tem a presença da galera do Rô de Garage. A Rô de Garage trouxe umas motos pra mostrar aqui, ó, pra turma. Se liga. Tem a Deluxe, tem uma Heritage. Olha essa Heritage, velho. Heritage linda. Essa cor é clássica, cara. E os malvadões aqui. Uma Rô de King Special. Três motos aqui. A Rô de Garage é a loja de motos que fica ali na Avenida Bandeirantes, em São Paulo. Se o cara quiser, ele compra a moto pra levar hoje mesmo. Agora, já. Já leva. E tá aqui cheio ainda. Ô, louca, já tá bom, hein, velho. Documento na faixa. Falou que é Los Condos, ó. Tanto que cheio e documento na faixa. É mesmo? Opa. Ô, aí sim, cara. Show. Vocês já ouviram alguém ser expulso do ROG? Aqui, ó. Já que fui mesmo. Olha aí, ó. Não é questão de companheira, né? Cara. Ô, irmão, quer vir pro Starks? Pode. De boa. Tá convidado. Pô, tá bom. Se não der certo aqui, irmão, muda pro Chile. Não vai em lugar nenhum. Ó, até o Leandro tá dando certo lá, velho. É, o Leandro é um caso de amor. Ah, é. Ele entrou, vai pra gente chamar o sacote aí. Tá convidado. Achou. Olha o ciúme. Vai conhecer. E vai perder o cara. Ele é VIP. Ele é VIP, né? Ele é VIP? Ele é VIP. Ele é VIP lá, mano. Caraca, velho. Final de igrejinha. Céu torrando. Cara, ô, Cezinha. Aqui, ó. Trovão. Tenório. Aê. O Joe. E o Nando, velho. Os brabos vêm pra igrejinha. Não é? E os coxas tão aonde? Pegando frio. Tá em Pomerode. É. Água, água. E o Juva. O grande de Big Trê. Big Trê. Subiu a serra, não conseguiu ficar. Foi pra Pomerode. É por isso que eu gosto mais do Nando. É aí, ó. É mais Cascudo, né? Não. Só o Nando ali, ó. Viu? Além do quê? O Nando é muito mais bonito que o Chevinho. Muito mais legal. Muito mais legal e tá aqui com a gente. É isso, né, velho. E aí? E é Cascudo mesmo. Dá uma olhada. É street, já fiz. 100 mil. Olha, olha. 100 mil KM de street. Anda do quê? Só de Big Trê. Mas, Cezinha, eu te amo. Beijo, meu presidente. Só porque é presidente. Isso aqui, ó. É a Versus do Iuno, cara. Pensa num cara gente boa, cara. Sangue bom. Ligo pra nada. Cara astral bom. Parceiro. Companheiro. Isso é Iuno, cara. Mas Deus chamou ele. Antes do que a gente imaginava. Olha quem tá aqui. Caraca. Liga pra nada. Liga pra nada, velho. Apareceu, velho. Que isso. Você que trouxe ele? Oi? Ele tava perdido na rua aí. Tava perdido e eu trouxe ele. Vamos pra igrejinha. Vamos lá se confessar um pouco. Ih, velho. Se eu começar a confessar hoje, só o ano que vem sai daqui. O famoso não liga pra nada, o Iuno, cara. Trouxe aqui a moto. O Brian trouxe. Olha o Brian, irmão do Iuno aqui. E aqui toda... Os irmãos do Iuno, cara. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui, cara. Os irmãos do Iuno, cara. Todo mundo não liga pra nada. E eu também, ó. Estamos aqui, ó. Salve, Iuno. Se a gente sabe que você tá por aí, cara. Vai continuar ligando pra nada aí de cima, velho. E você tá representado aqui. Iuno Over, irmão. Com Deus.